A crise econômica mundial que começou em 2008 nos Estados Unidos e depois teve um arrefecimento, mas que está agora atingindo a Europa, parece ameaçar também o Brasil. E isso chega aos trabalhadores. O deputado Paulinho da Silva, Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical e deputado pelo PDT de São Paulo, é o nosso convidado do cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, que vai nos falar sobre a repercussão da crise no Brasil. Então, deputado, o senhor esteve recentemente no Banco Central, acompanhado de vários companheiros, para pressionar em torno da baixa de juros. Nós estamos preocupados com a crise que está lá fora e com a possibilidade dela vir para o nosso país. E até porque acho que hoje tem dois tipos de pensamento no Brasil. Um, que é da parte econômica do governo, e lógico que tentam ganhar presidente, tentam levar o governo para uma política de não ter aumento de salário, não ter crescimento e aumento de juros, manter as taxas de juros nas alturas exatamente para tentar segurar a inflação e segurar a economia. Nós estamos muito preocupados com esse tipo de política, porque isso significa que o Brasil, que vinha crescendo a 7,5% no ano passado, está crescendo neste período agora 2%. Ou seja, você teve uma queda... Deputado, esses 2% é uma estatística oficial ou é uma avaliação da Força Sindical? Se você fizer uma média de que o governo disse que vai dar, entre 3,5% e 4%, se você estava em 7%, provavelmente para dar 3,5%, essa conta é quase que matemática. Você chega nessa conclusão que a economia está crescendo 2%. E lá na ponta, nas fábricas, a economia praticamente parou. Nas empresas, as pessoas estão comprando menos, enfim... Então a nossa preocupação... Agora, por que esse aperto no crédito? O que é que está acontecendo? Porque na Europa, a gente sabe, a Europa está em recessão bruta, brutal. A Espanha está com um nível de desemprego assustador, mais de 20%, só que entre os mais jovens está em 50%. Quer dizer, é um país rico, europeu, desenvolvido. Então, essa que é a nossa preocupação. Ou seja, nós achamos que para o Brasil não entrar na crise, o Brasil não entrou na crise. Toda essa preocupação é exatamente para não deixar o Brasil entrar na crise. A preocupação desses iluminados, esses economistas, dessa parte do governo... As pessoas que falam economês. Esses economês, exatamente de segurar o crédito, manter juros altos, exatamente para atrair capital para cá, para você manter um certo caixa. Tudo isso é pensado por esse povo. Nós achamos que para enfrentar a crise, para não deixar a crise entrar aqui, tem que aumentar salário, por isso esse punhado de greves que está acontecendo, porque nós estamos fazendo greve, para enfrentar esse pensamento atrasado do nosso ponto de vista. Por isso essa luta para baixar os juros, porque o Brasil tem alguns mecanismos, que os outros países não têm mais. Você pega os Estados Unidos, o juros é zero. Na Europa, quase todos os países, o juros está zero. Então, aqui nós temos uma taxa de juros elevadíssima, que isso que é ruim, nesse momento pode até ser bom, na medida que o governo pode baixar a taxa de juros. Baixando a taxa de juros, as pessoas vão com certeza ter mais facilidade para o crédito, vão ter mais facilidade para produzir e vai aumentar o emprego, o crescimento do Brasil volta. Se nós tivermos aumento de salário, que é o que nós estamos fazendo, para aumentar a renda. Hoje mesmo eu vi uma notícia de que a renda dos trabalhadores da Constituição Civil este ano cresceu 10%. É com isso que nós vamos comprar mais, as lojas vão vender mais, as fábricas vão fabricarem mais, e, consequentemente, não deixa o país entrar na crise. Então, o nosso pensamento é de enfrentamento com essa política de parte do governo, que tenta, de certa maneira, levar o presidente Dilma para essa política. E, por isso, esse enfrentamento contra os juros altos, greves, manifestações, para pressionar o governo a baixar, a não deixar o Brasil entrar na crise por um outro caminho. Talvez pelo caminho, Leite, pelo caminho que o Lula fez em 2008. Pois é, essa é a minha indagação. Porque o Lula, justamente, dizia que o país precisava gastar porque tinha que enfrentar a crise. E agora vem um governo que foi eleito praticamente pelo Lula, e vem com essa, agora, pondo os pés no freio violentamente, começando com aquele corte violento na economia, que foi de 50 bilhões de dólares. Então, é isso, veja bem, quando o Brasil entrou em crise, em 2008, o Brasil entrou para valer mesmo por volta do mês de setembro de 2008. Nós sentimos, na prática, o desemprego crescente em fábrica por fábrica, empresa por empresa. Mas nós, o movimento sindical, fizemos um acordo entre nós que não íamos falar de crise, que nós íamos falar de aumento de salário. Fizemos toda uma pressão, conseguimos aumento de salário com empresas demitindo. Fizemos uma marcha importante em Brasília no dia 3 de dezembro de 2008. Fizemos uma reunião à noite na casa do Lula, na Granja do Torto ainda. E tivemos uma reunião séria com o presidente Lula. Estavam lá os principais ministros do Brasil, ministros do Trabalho, ministros da Fazenda, enfim, todos eles lá, planejamento, Casa Civil, secretário-geral. E nós tratamos muito sério com o governo uma série de questões naquele período. Aumentar crédito, fazer incentivo fiscal para vários setores, que foi feito. Enfim, que o governo deveria baixar juros, baixar violentamente a taxa de juros, para poder ter facilidade para o crédito. Eu saí de lá achando que o Lula não ia fazer. Achei, eu falei, acho que nós falamos, 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 mas o Lula não vai entender nada disso aí, não. Não vai querer fazer, porque tem que ter coragem para fazer isso. Todo mundo estava cortando. Aí, quando chegou em janeiro, que teve 700 mil pessoas demitidas em dezembro, quando chegou em janeiro, o Lula fez tudo o que nós falamos. Eu tive com um grande empresário, que eu posso até falar o nome, Gerdau, que ele disse que foi conversar com o Lula no começo de janeiro, o Lula falou, eu vou botar para quebrar, vou fazer o contrário do que o mundo está fazendo. O mundo está cortando, está aumentando juros, eu vou baixar juros. O Lula mexeu no superávit primário, que é quase um palavrão, que é a economia para pagar juros da dívida. Um palavrão mexer, não mexer no superávit. É quase sagrado, mais ou menos se alguém dissesse assim, vou tirar umas duas páginas da Bíblia, porque mexer em superávit primário é quase um crime. Tirar 1%, 0,5%. É, só que hoje, o superávit, por exemplo, era 4,5%, 4,5% do PIB brasileiro para pagar juros da dívida, ou seja, dar dinheiro para a banqueira internacional, resumo. E o Lula mexeu, baixou para 2%. Aí, o que aconteceu? Quando baixou para 2%, ele teve uma economia de bilhões de reais, em torno de 60 bilhões de reais, e por isso que ninguém entendia como é que o Brasil, no meio da crise, estava baixando imposto, estava investindo, fazendo casa, fazendo construção, as obras do PAC, começou a trabalhar de noite, exatamente o contrário que todo mundo previa. Esse empresário falou, esse cara ficou louco, vai afundar o país. E nós entramos, o último a entrar na crise, o primeiro a sair, exatamente porque fizemos o caminho ao contrário que todo mundo faz. Então, nós achamos que aquele ensinamento, a gente falava aquilo, o Leite, mas não acreditava muito também, não, entendeu? Porque nós, é uma teoria, né, se falar, eu acho que esse caminho está certo. Mas deu tão certo que agora a gente vai exigir do governo que o governo faça o mesmo caminho. Por exemplo, você já viu alguns dizendo assim, não pode dar o aumento do salário mínimo no próximo ano. Por quê? Porque o aumento do salário mínimo tem 7,5% de aumento real. Ou seja, vai ter que pôr no salário mínimo, na renda de 49 milhões de brasileiros. que, inclusive, baixaram muito, né, logo quando a Dilma assumiu o governo, houve uma baixa, né, quer dizer, em relação aos anos anteriores. Eu fiz uma briga aqui particular com ela sobre isso, perdi aqui, mas fiz. Enfim, então, tem um aumento aí em torno de 13, 14% no dia 1º de janeiro para 49 milhões de brasileiros, que ganham o salário mínimo. Isso é algo em torno de 50 bilhões de reais que entra na economia, né. Então, essa é uma coisa que nós já fomos na presidente Dilma, mas não mexa nisso, aí é guerra, né. Então, ela já nos garantiu que está garantido a lei, vai aplicar. Então, a nossa função agora é pressionar o governo para tomar o caminho ao contrário, não esse caminho aí que a gente já está acostumado. Deputado, o senhor também, o senhor é um homem sindicalista, né, mas já está há um certo tempo aqui no Congresso e também já tem uma análise, né, bem filtrada, né, do movimento político que ocorre na República. A minha indagação é por que que houve essa mudança, assim, tão brusca em relação à presidente Dilma com o presidente Lula? Então, eu acho que tudo isso, eu não acredito, por exemplo, a gente conhece a Dilma há muito tempo, né, que ela chegasse na presidência da República e no outro dia mudasse, estivesse do outro lado e não do lado dos mais pobres, dos trabalhadores. Eu não acredito nisso. Eu acho que é esse povo, essa turma aí do mercado, né, Ministério da Fazenda, esse povo todo aí, que vai lá para... Você sabe que agora estão defendendo o Estado-mercado, não mais o Estado-nação, né? É, o mercado decide tudo, né. Como diz o outro mercado, era o que vendia peixe, né, mas agora tem um mercado aí e tal. Enfim, então esse mercado e essa turma que defende o mercado dentro do governo deve ter convencido a presidente que tem que segurar tudo, né. E por isso essa história de que não pode dar aumento, por isso que tem que fazer greve de 20, 30 dias para conseguir algum aumento. Mas estamos conseguindo, porque eu acho que quando a gente consegue 2, 3% de aumento real, acima da inflação, em cada uma das categorias, você vai acumulando um certo ganho, né, de renda para o povo brasileiro. Então, esse caminho, apesar das greves terem sido demorada, nós temos conseguido. E lógico que se for preciso, vamos fazer mais, né, estamos aumentando a renda do povo brasileiro. Então, eu acho que a situação com o governo é ruim, porque exatamente porque as negociações não acontecem, né, deveria ter acontecido com as greves que já aconteceram, do Correio, dos bancos, enfim. Eu acho que... O senhor considera que essas greves foram vitoriosas, deputado? Eu acho que foram, né, eu acho que os bancários, por exemplo, tiveram pequeno aumento real, tiveram lá 1,5%, quase 2% de aumento real. Os Correios tiveram 80 reais. O senhor lembra do Correio não era só o salário, era também a situação da empresa, que está sendo praticamente privatizada. É, tinha uma série de problemas, né, mas teve 80 reais de aumento real, né, para os trabalhadores. Tiveram a inflação, mais 80 reais de ganho. Não é nada, mas um salário no Correio hoje é muito baixo, 80 reais. Então, é um aumento razoável. Supomos que seja em torno de mil reais, eles pegaram aí quase de 8% de aumento real. Então, é um grande ganho, está certo? Então, eu acho que as greves têm dado resultado, as negociações têm dado resultado. Nós estamos em São Paulo hoje, ou seja, mês de, digamos assim, setembro, outubro, novembro e dezembro, só a força sindical em São Paulo tem 4,5 milhões de trabalhadores que têm data base. As negociações que já ocorreram, todas elas, nós tivemos um ganho real razoável. Como o Comerciário, por exemplo, tiveram 10,5% de aumento. Isso dá quase 3% de aumento real acima da inflação. Aliás, dá mais de 3% de aumento real. Enfim, então, os metalúrgicos estão em data base, devem ter aumento real, químico, enfim. Então, uma série de categorias que estão conseguindo. E eu acho que isso vai ser bom, né? Embora o governo está segurando, mas nós estamos abrindo as portinhas ao contrário. O blog café-na-politica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília estão entrevistando o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Deputado, só para a gente terminar esse primeiro bloco, eu gostaria de saber também qual é a estratégia de vocês com relação aos juros, junto ao Banco Central e essa movimentação aqui em Brasília. A nossa ideia é que toda vez que o Banco Central vai se reunir, se reúne de 40 em 45 dias para discutir os juros, a gente ir criando um clima de manifestações, ao ponto, nós estamos combinando isso também com o setor patronal, tivemos a manifestação conjunta nessa semana com o setor patronal, trabalhadores, empresários. A ideia é de criar um movimento crescente para que a gente possa, num dia que eles vão se reunir, se esses juros não podem continuar do jeito que estão. Não tem economia que aguenta. Nós estamos há 16 anos de campeões de juros altos. Nós estamos há 16 anos, nós somos campeões de juros altos. Nesses 16 anos, o Brasil pagou de juros, da dívida, da banqueira internacional, 2 trilhões de reais. Em quantos anos isso? 16 anos. Se você corrigir, dá 6 trilhões de reais, dá 3 orçamentos do Brasil, dá 3 anos da economia brasileira que nós pagamos de juros internacionais em 16 anos. Ou seja, perdemos 3 anos durante esse período. Ou seja, veja bem, os 2 bilhões que nós pagamos de juros internacionais, o Brasil tem um déficit habitacional de 6 milhões de casas. Se você levar em conta a Minha Casa Minha Vida, que uma casa custa 40 mil reais, nós faríamos com 200 bilhões todas as casas que o povo brasileiro precisa. E nós já pagamos 2 bilhões, com 200, aliás, 2 trilhões, com 200 bilhões nós fazemos casa para todo brasileiro. Nós estamos entrevistando o deputado Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical. Voltaremos daqui a pouco, no segundo bloco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL